Ha ha! Se prepara a vitória, porque o homem tá vindo com tudo, hein? Com mais segurança na regional, estamos com você, Leandro Moulin Leite! Vem! Olha o Leandro, tá subindo isso a não ver quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Olha o Leandro, tá subindo isso a não ver quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Você pensava que nós tava lá embaixo Tava comemorando o que mandava no pedaço Fique sabendo que nós tava bem quietinho Calculando melhorias, trabalhando direitinho Você não sabe que quem faz também desmancha Troca o peso da balança, não trinca e nem vai quebrar Nossa pegada é firme e o povo já entendeu Que o Leandro tá subindo sem medo pra decolar Olha o Leandro, tá subindo isso a não ver quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Então vamos nessa Leandro Molim Leite Vitória em peso está com você, meu querido Pela segurança urbana, o povo já decidiu Leandro Molim Leite Me叫 por Tiver Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto